Fala meu jovem gafanhoto, tudo bem? Passando informação bem legal para vocês aqui, olha só Quando você faz a implantação de uma lavoura de café, lavourinha nova É muito importante que você olhe a base das suas plantas Verificando se não tem nenhum rompimento, nenhuma rachadura Nenhum sintoma de eclosão aqui Que é uma das características muito comuns aí da fusariose Verificar também o caule da sua planta Se não está tendo nenhuma forma de estrangulamento Que é um problema ocasionado pela risoctônia Mas você não pode esquecer dessa parte superior das suas plantas Onde irão fazer que ela tenha um bom desenvolvimento E é importante que você faça o que? As aplicações de micronutrientes Coisa que muita gente negligencia Principalmente boro, zinco e cobre Eles vão determinar esses pontos de crescimento E o maior desenvolvimento dessas suas plantas nessa fase inicial Não se preocupe somente com NPK, nitrogênio, fósforo e potássio Mas sim com esses também Porque assim você vai ter mudas com pontos de crescimento E muito bem desenvolvidas Como essas estão tendo aqui Se liga, porque quem aprende não depende